Fábio Porchat. Fábio Porchat, cara, eu peguei do Morgado. Eu não era do Pânico ainda. Porque o Morgado faz muito bem. Aliás, o Morgado fala mal de você lá no Pânico. Eu vejo sempre falando mal. Ele fala mal que você fica falando da sua vida no podcast. Então é um corte aqui pra você pegar esse corte. Exatamente. Vamos falar mal do Morgado? Então vamos lá. Então assim, vamos separar esse corte pra ajudar o editor. Exatamente. Vilela versus Morgado. Exatamente. Então, o Morgado falou... Quem é Morgado? Então, o Morgado falou que você fala muito sobre a sua vida. Eu falei até agora da minha vida? Não. Exatamente. Então, aí você responde pra ele. Exatamente. Mas ele fala, é, vai ficar... Eu falei, eu vou no Vilela hoje. Vai ficar até as nove lá, falando da vida dele. Não, é porque... Ele fala porque aqui a gente teve com o Cossiello oito horas. Aí o pessoal zoa. O que vocês falam em oito horas? Só se ele falar da vida dele. Mas não, cara. Aqui a gente vai rolando, né? Vai rolando. O... Vai por já. Não, mas o Morgado, cara, o problema dele é porque ele tem pinto pequeno. Por isso que ele fica chateado. Mas ele tá feliz, ele tá voando, hein? Porra, agora que ele emagreceu, né? Ele tá voando, tá enxergando. É. Ele, eu falei que ia fazer o transplante capilar, ele falou que ia comigo lá, por causa das médicas lá. Ah, é? As médicas são gatas. Ah, é? Queria ir comigo só pra conversar com as médicas. Ele tá impossível, Morgadão. O Morgadão tá impossível. Tá fazendo a imitação do ratinho maravilhosa. Eu adoro quando ele faz o ratinho lendo. Adoro, Morgadão. Um beijo pra ele. Vai voltando, Fábio Porchat. Fábio Porchat, eu tava assistindo o Pânico, como eu sempre assisti, e o Morgado, ele meio que, sem querer, ele me ensinou. Porque ele fala que no programa do Fábio Porchat, falaram pra ele imitar o Porchat, a Marília Gabriela. E a Marília Gabriela, desse jeito que eu converso com ele, é um pouco mais grave. E ele não conseguiu, e ele foi descendo pro agudo e saiu o Porchat. E como eu fazia a Marília, então ele foi fazendo, mas assim, foi descendo, descendo, aí chegou nessa caralho aí, desse negócio aí. Falei, porra. Então, o Morgadão ensinou pra mim como que faz o Fábio Porchat. Mas assim, é um personagem que eu não utilizo muito, até em respeito a ele, que é o Porchat. Mas assim, eu aprendi com ele. Cara, existe essa coisa entre imitadores? É mais porque você trabalha no mesmo lugar, né? Porque você não teria isso, né? Cara, eu não ligo muito, por exemplo. Eu não ligo muito pra essa questão, assim. Eu acho que se eu tivesse outro imitador fazendo vila, eu não ia ligar. Também não tenho aquela vaidade de falar, eu fui o primeiro vila, hein? É. Não. Isso aí, sabe? Acho que eu não ligo muito pra isso. Agora já os dois ali... Então não é só uma coisa pras câmeras, existe mesmo um certo... Ah, sim, sim. Por exemplo, do Marinho. O negócio do Marinho que o Morgado trouxe aqui, que tava aí o Delay. Tem provas, hein, Marinho? Não adianta mentir, não. Do quê? Porte Alba Marinho. Vamos lá. O Augusto Nunes, quando a gente entrou no Jovem Pan, a gente queria fazer o quadro do Pingo Zunziz, que na época tava o Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade. Eu fazia os três já no meu canal. E aí o Marinho chegou pra mim, pô, irmão, você faz os três? Você faz o seguinte, manda o Augusto Nunes pra mim e a gente faz nós dois, pô. Pode ser? Eu falei, claro, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu passei. Porque é inadmissível toda essa questão do cinismo da amante e canalista do Odebrecht. É, mais ou menos assim, mas você... E você exagera. Eu gosto do exagero. Faz o... Ah, que o Augusto... Você vê o Augusto no Pingo Zunziz sem falar, porque a... Você exagera, faz o que você quiser. Fechou, irmão. Fechou. Aí ele foi no The Noite. Aí o Danilo perguntou, o Augusto Nunes, eu nunca vi alguém imitando o Augusto Nunes. Como é que foi o Augusto Nunes? Aí o Marinho, então, tava assistindo o Pingos, aí acabei pegando. Ah, olha só, ok, ok, ok. Hoje o Marinho fala, eu já tinha uma base montada de você, irmão. Sabe disso. Mas não foi assim. Mas não tem problema nenhum. Levo numa boa. Ele pode fazer o Augusto Nunes onde ele quiser, mas a verdade é essa. A verdade. A verdade é verdadeira. Então é mais ou menos, mas se eu, zero. O outro cara fazendo o lavo de cavalo. Mas quem decide, tá, tem uma desavença lá. Quem decide quem faz o quê? É o Memílio ou vocês entram em acordo? Porque assim, os dois fazem o Bolsonaro. O Bolsonaro eu faço, mas eu acho que o Bolsonaro dos dois é melhor. É, o Marinho falou que o Bolsonaro calma ele e o afetado é o Morgado, é isso? É, o Morgado seria o Bolsonaro mais zoeiro. É. E o Marinho seria o mais sério. Tá. Eu nem entro, assim, porque eu acho que assim, é um personagem que os dois fazem muito bem. Acho que não teria... E o Morgado até tem vídeos de talk show fazendo. Tem, ele tem o talk show, ele tem o talk show dele lá. Então acho que assim, eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum. Caralho, três imitadores no mesmo programa é dólar. É, então assim... É, mas o Pânico sempre foi assim, né? Ah, sim. Por exemplo, a gente... Pô, eu acharia maravilhoso que na Jovem Pan tem o 3 em 1. É. Faz um 3 em 1 com 3 Bolsonaro, isso é foda. Porra. Um de cada jeito, coloca um petista. Enfim, é uma forma, um viado, sei lá. Você pode fazer assim, brincar, mas comigo, zero problema. Com você, zero. Se alguém quiser pegar um personagem, faz. Vai lá e faz. Mas lá você faz quem? Que só você faz. Cara, lá eu tenho... O Vila. Tenho Vila. Tenho... É, acabou ficando pra mim o Silvio, né? Porque eu fazia o show do Esquerdão lá no meu canal, que era uma brincadeira com o show do Milhão. Como é que é o seu Silvio? O seu Silvio é... O meu Silvio tem dois. Olha só, estamos com o Vila. E você parece um pouco o Silvio. Não parece o Silvio mais novo? Você acha que eu pareço com ele? É o Silvio jovem, cara. É o Silvio jovem. Faz essa. O que eu gosto de fazer é o seguinte, Vila. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de fazer o animador, mas eu gosto de fazer mais o empresário. Muda. O empresário é o seguinte, Vila. A questão do faturamento na SBT, a gente tá sem patrocínio. Então, quando a internet já tá começando a ter mais patrocínio do que a televisão, a gente tem que fazer, tem que mudar a estratégia. Então, eu já falei com o Robson. Eu falei com o Robson lá do marketing. Nós vamos ter uma reunião porque nós não podemos ficar com o programa sem patrocínio. Então, eu gosto de fazer... E o despirocado. E o despirocado aí. Estamos começando aqui mais o Inteligência. Inteligência. Porque Inteligência assim é russo. Porque eu gosto muito da Rússia. E assim vai o animador. Aí vai. É você que faz o Silvio Santos lá, então. Isso. Aí eu faço o Silvio Santos lá. E lá faz o canal, o Fefito, o Filipe Bora Brasil.